Fala galera, a gente teve uma semana cheia de acontecimentos importantes e agora a gente vai comentar sobre os principais deles no nosso resumo da semana. E com tanto lançamento de smartphone toda semana, a gente começa de novo o programa falando de um lançamento. No caso do OnePlus 6, o novo smartphone topo de linha da OnePlus. O aparelho teve o lançamento dele global nessa semana, como eu mencionei, é um aparelho topo de linha, então ele traz especificações de dispositivos high-end, como o Snapdragon 845, como processador, e uma memória RAM de 8GB, é bastante, é fora da curva em relação a outros aparelhos. Ele fez um lançamento global, ou seja, está disponível em diversos mercados. Infelizmente o Brasil não é um deles, mas ele foi lançado também nos Estados Unidos, então quem estiver interessado não vai precisar necessariamente importar lá da China. O aparelho está saindo aí por valores a partir de por volta de 500 dólares, e vocês podem conferir mais informações sobre as características técnicas dele no post no Mundo Conectado, que a gente vai linkar na descrição. Já outro smartphone lançado essa semana, se você se interessar, vai ter sim que importar da China. É o Nokia X6. A HMD Global, atual fabricante dos smartphones Nokia, ainda foca seus lançamentos no mercado asiático, principalmente, lá traz alguns para o ocidente, para a Europa, principalmente. Mas no caso do Nokia X6, um novo smartphone intermediário, o lançamento foi feito por enquanto só lá. O aparelho tem 5,8 polegadas e um processador Snapdragon 636. Sendo o aparelho intermediário, ele vai ter um valor bem menos salgado que do OnePlus. Ele foi anunciado na China por preços a partir dos 200 dólares, em conversão direta do Yuan. É claro que não dá para se empolgar tanto assim com o preço, porque smartphones são vendidos na China mais baratos, principalmente por causa da questão da conversão do dólar, etc. Então, mesmo que a HMD Global resolva trazer o smartphone para o ocidente, ele provavelmente vai vir por um valor mais salgado do que 200 dólares. Mas partindo dessa base, a gente vai ter aí preços bem promissores. E para quem não liga para economizar, a gente tem outra sugestão também na semana, que é o Hydrogen One. É o smartphone, é o primeiro smartphone da Red. Uma marca que é conhecida pela fabricação que ela faz de câmeras de vídeo. Ela é famosa porque o pessoal usa as câmeras dela em grandes produções de Hollywood, por exemplo. Então, ela tem uma certa excelência nesse sentido. O primeiro celular que ela está fazendo não é para quem quer economizar. O Hydrogen One foi anunciado já faz um tempo e já entrou em pré-venda pelos valores sugeridos, começando em 1.195 dólares por uma versão de alumínio e 1.595 dólares por uma versão de titânio. A pré-venda já nem está mais valendo e é engraçado que ela esgotou mesmo sem a empresa ter formado mais nenhuma característica do aparelho. Só apareceu uma imagem, pré-venda e o pessoal já saiu comprando, para ver como que o nome faz a diferença. Mas a gente está comentando dele agora porque teve sim novas informações. A empresa, enfim, anunciou que ele vai chegar em agosto. A gente tem um aparelho que promete uma excelente câmera, é lógico, é o mínimo que se espera. Uma tela bem diferenciada. A Red está chamando a tecnologia dela de 4V. É uma espécie de 3D holográfico, segundo a própria empresa. A gente só está falando informações que a empresa passou, porque a gente não viu o aparelho ainda em ação. Mas a Red afirma que você consegue ver a tela projetando um certo 3D holográfico, sem precisar de óculos especiais, nada. E uma tecnologia que ela chama aí de 4V. Ela vai até lançar junto com a Hydrogen One uma plataforma para fazer a filmagem e a promoção de conteúdos em 4V. A câmera do Hydrogen One, é claro, filma nesse tal desse 4V, essa tecnologia 3D especial da Red. Além disso, o smartphone dela tem um design mais ou menos modular. É parecido com o Moto Z, por exemplo, que tem aqueles snaps que você encaixa atrás. No caso dele tem um diferencial interessante que esses acessórios, esses... não vão se chamar snaps, claro. Esses acessórios, eles podem ser empilhados em alguns casos. Você consegue usar um módulo de bateria e um de câmera ao mesmo tempo, por exemplo. Bom, a gente vai ter mais informações em agosto. Falando em Red, vocês se lembram do YouTube Red? Pois é, ele não vai mais existir. Quer dizer, mais ou menos. A Google anunciou nessa semana que essa plataforma premium do sistema de streaming de vídeos dela vai ganhar duas novas versões para ter faixas de preço diferentes e oferecendo serviços mais específicos. A gente tem o lançamento do YouTube Music e do YouTube Premium. O YouTube Music, como o nome sugere, é focado na distribuição de música pela plataforma do YouTube. Você pagando a mensalidade do YouTube Music, você vai conseguir ver músicas sem ter que aguentar as propagandas. Vai poder mantê-las no background, enquanto você faz outras funções no seu aparelho, smartphone ou tablet. E vai poder também fazer o download de músicas. Já o YouTube Premium traz esses mesmos recursos do YouTube Music, mas também, além de trazer esses recursos para a música, traz também para os vídeos. Ou seja, você consegue ver vídeos sem propaganda, manter o vídeo tocando no background e também fazer download. Além de incorporar também os originais do YouTube, que foram um grande argumento de venda ali no lançamento do YouTube Red, aqueles programas exclusivos para quem pagasse a mensalidade do YouTube Red. Tem até um que fez bastante fudúncio agora, o pessoal comentou bastante, que é o Cobra Kai, uma espécie de continuação do Karate Kid, uma série que fizeram exclusivamente para o YouTube Red, vai estar no YouTube Premium. É até interessante a gente notar essa coisa do vídeo tocando no background, porque isso é um recurso que as pessoas pediam há muito tempo da Google, para colocar no aplicativo do YouTube, no smartphone e tablet, porque no PC já dá para fazer isso. O pessoal criou esse recurso há muito tempo e agora a Google, o YouTube está trazendo ele, só que vai cobrar. Falando em cobrar, o YouTube Music sai por 10 dólares a mensalidade, enquanto o YouTube Premium sai por 12 dólares. Essas foram as novidades para a parte do Mundo Conectado, e agora a gente vai comentar de hardware e games, que saiu bastante coisa nessa semana também. E a gente começa o segmento do Adrenaline, não é com notícia da AMD. Isso porque dessa vez a gente tem aí um bloquinho de anúncios e novidades sobre tecnologias de memória, começando com o anúncio da Micro Semi do licenciamento da tecnologia Re-RAM de memórias não voláteis. É um tipo de tecnologia que se insere mais ou menos entre a NAND e a RAM e que ainda está em desenvolvimento, mas tem potencial para ser uma das principais competidoras com a 3D X-Point da Intel. E a gente fala de potencial porque está nessa fase muito inicial do desenvolvimento ainda, ela ainda não tem muita condição de competir no mercado muito mainstream. A principal aplicação dela no momento, segundo a própria Micro Semi, é nos famosos ASICs, aqueles circuitos integrados extremamente específicos para uma única funcionalidade. Para conferir mais informações e detalhes mais técnicos sobre essa nova tecnologia, quer dizer, não é tão nova, mas sobre esse licenciamento da Micro Semi, vocês conferem um post no Adrenaline que a gente vai linkar na descrição. E o 3D NAND também teve a sua chance de brilhar. Está rolando um congresso internacional no Japão para discutir novas tecnologias de memória, onde foi feita a previsão de que até 2021 a gente vai conseguir empilhar 140 camadas no 3D NAND. Atualmente, os componentes mais avançados com a tecnologia alcançam até 64 camadas, então é mais que o dobro. Esse empilhamento ainda maior de camadas vai garantir um ocupar um espaço menor no PCB, enquanto oferece uma densidade maior de armazenamento, o que pode resultar numa cobrança menor do seu bolso. É claro que a previsão ainda é um tanto distante, mas para 2018, esse ano agora, eles já têm a previsão de começar a entregar componentes com 96 camadas. Já é uma evolução bem interessante para a tecnologia. Aliás, falando no 3D NAND de Flash, a Gigabyte anunciou que vai usar esses componentes em sua nova linha de SSDs, o D-Pro Series. É isso mesmo, a Gigabyte está entrando no mercado de componentes de armazenamento e vai dar um pouco de confusão quando a gente falar da marca e quando a gente falar de capacidades, né? Aliás, falando em capacidades, foram anunciados dois produtos, um com 256 GB e um com 512 GB. A empresa afirma que um dos seus principais diferenciais é a presença de cache DDR3L, que ajuda aí na aceleração de alguns processos quando a gente está usando esses drives. E, aliás, a empresa também já anunciou quanto mais ou menos eles vão custar aqui no Brasil. Eles ainda não estão à venda, o preço ainda não é final, mas ela está falando que vai custar por volta de 350 GB o modelo de 256 GB e 600 reais o modelo de 512 GB. Vale a pena ficar de olho, o preço está bem interessante. Nessa semana a gente teve também a confirmação de Rage 2. O jogo apareceu lá semana passada, num grande vazamento do Walmart que mostrou várias continuações ali registradas no site. Rage 2 estava entre elas, a Bethesda até deu uma brincadinha no Twitter, a gente comentou isso no resumo passado e está agora a confirmação oficial do jogo. Ele teve um trailer em live action e um trailer com gameplay, que é o mais importante. Aliás, falando no gameplay, é um FPS em mundo aberto, cenário pós-apocalíptico, parece meio um Mad Max depois do LSD. Você vai ter várias armas à sua disposição, movimentação acelerada e o uso de veículos. Tudo isso aparece bastante nos vídeos. A empresa ainda não falou muito do multiplayer, mas talvez dê para esperar aí um Battle Royale para esse jogo também. Battle Royale, aliás, é um modo que estará presente em Call of Duty Black Ops 4. Foi confirmado com o trailer de anúncio do jogo. Aliás, saíram vários trailers. Vale a pena dar uma conferida no post para vocês verem ali os vídeos. O jogo chega, como apareceu em rumores anteriormente, o jogo chega exclusivamente no multiplayer, ele não vai ter um modo campanha. A empresa, a Treyarch, que está desenvolvendo, fala que focou muito ali no combate em times para trazer uma experiência realmente diferenciada, uma resposta de armas que a gente nunca viu antes, um grande cuidado no desenvolvimento delas. Enfim, todo aquele papo de divulgação de um jogo, né? Mas vale a pena conferir os trailers com o gameplay para dar uma olhada. Tem aí novidades na movimentação dos personagens, vai ser possível nadar, inclusive tiroteios embaixo d'água. Parece que tem uma forte ênfase nas diferenciações de classes de cada soldado para você poder realmente enfatizar o trabalho em equipe, que parece também um pouco de uma influência de Overwatch. Dá para sentir um pouco nos trailers. É interessante notar que em Black Ops 4 a barra de vida não vai se regenerar sozinha e o jogo traz de volta também o modo zumbis. O que ele abandonou foram os combates no espaço. A empresa diz que a história, a ambientação, por melhor dizer, se passa entre Black Ops 2 e Black Ops 3, fazendo eles poderem focar bastante no combate no chão, mas podendo adicionar aí umas armas e equipamentos mais modernos. O jogo chega no dia 12 de outubro para PC, Xbox One e PS4 e será vendido no computador exclusivamente pela Battle.net. Não vai ter na Steam. E quem prefere Battlefield só vai precisar esperar mais um pouquinho. O Battlefield V, ou Battlefield V, como preferir chamar, vai ser oficialmente revelado no dia 23 de maio, às 17 horas, no horário de Brasília. A informação é oficial. Vocês podem conferir o streaming dele no canal do Twitch ou em outros links que vocês encontram na notícia, que está linkada na descrição. Vocês podem marcar para assistir o streaming da revelação oficial do game. Aliás, falando em oficial, de oficial mesmo, a gente não tem muita informação. A gente tem alguns vazamentos. Dizem que o jogo vai se passar na Segunda Guerra Mundial e que vai também trazer um modo Battle Royale, que é um tipo de coisa que a gente pode esperar de qualquer multiplayer FPS atualmente, basicamente. Só que a gente só vai ter as confirmações dessas coisas no dia 23, às 17 horas, via streaming. E uma ótima notícia. Nessa semana a gente teve o vazamento e a confirmação de um novo controle para o Xbox One e também compatível com o PC. Um controle totalmente focado em acessibilidade, principalmente para pessoas com diferentes deficiências físicas. Esse novo controle, ele parece uma tábua retangular um tanto grande, com os botões bem grandes também e ele é completamente compatível com acessórios e muito customizável. Porque as pessoas podem configurar ele da maneira que for mais interessante e mais compatível com as suas necessidades. O controle foi anunciado por 100 dólares, deve chegar ainda esse ano e é uma excelente iniciativa que a gente devia ver mais na indústria dos games. A Microsoft tá de parabéns. Mas essa semana também trouxe más notícias para o Cliff Bleszinski, também conhecido como Cliff B. O desenvolvedor, que ficou bastante conhecido pela sua atuação na franquia Gears of War, tinha começado um estúdio dele, Boss Key, onde teve o lançamento de Lawbreakers e Radical Heights, dois jogos que não alcançaram muito sucesso e até por isso o desenvolvedor anunciou o fechamento do seu estúdio. Ele falou que vai tentar novas empreitadas, admitiu que os jogos não alcançaram o sucesso que eles precisavam ter alcançado, reafirmando que eles são bons jogos, mas que infelizmente eles chegaram um tanto quanto tarde demais dentro dos gêneros onde eles se inserem, com o Lawbreaker sendo bastante comparável ao Overwatch e o Radical Heights sendo bastante comparável ao próprio Public, sendo um jogo de Battle Royale, que a gente falou várias vezes nesse resumo. Bom, Boss Key acabou e a gente vai ficar de olho pra saber quais são as futuras empreitadas do Cliff B. E é isso aí galera, no fim das contas, COD vai vir sem campanha mesmo e a nossa enquete da semana é sobre isso. Vocês acham que esse modo vai fazer muita falta? São três opções muito simples. A primeira é sim, era a minha parte preferida do jogo. A segunda é pode ser que faça falta, mas nem tanto assim. Tanto faz como tanto fez. E a terceira é, não, eu só jogava multiplayer, nunca liguei pra campanha, vai com Deus, não tô nem aí. Prefiro que invistam mesmo no desenvolvimento do multiplayer. Vocês podem participar da enquete acessando o vídeo, o post do vídeo do resumo da semana no adrenaline.com.br e a enquete também às vezes aparece nas nossas outras postagens. No post do vídeo do resumo da semana vocês também conferem os links pras notícias que a gente comentou no vídeo. Então dá uma conferida no adrenaline.com.br. Galera, o resumo da semana fica por aqui. A gente agradece quem pôde acompanhar nosso conteúdo, como sempre, e deseja um excelente fim de semana. Vocês nos veem no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho